O balanço de radiação na Terra, ele é modificado pelo efeito estufa. Como eu falei para vocês anteriormente, a temperatura da Terra, se não fosse o efeito estufa, seria da ordem de grandeza de menos 18 graus Celsius. O efeito estufa faz com que a temperatura do planeta fique em média em torno de 15 graus Celsius. Então a gente tem aí um aumento de 33 graus em função do efeito estufa. Em Vênus, por exemplo, esse aumento é muito maior do que o que acontece na Terra. E como é que se dá esse processo? Então como a gente viu no capítulo sobre hidrobetreologia, existe aí uma composição variável e outra fixa da Terra. Nitrogênio e oxigênio fazem parte da composição fixa. Mas CO2, metano, água fazem parte da composição variável. E esses componentes variáveis é que estão associados ao efeito estufa. A água, por exemplo, ela vai variar de 0 a 4% do total aqui de água passível de ser armazenada na coluna atmosférica. Então a água também faz parte do efeito estufa. Os elementos mais famosos do efeito estufa é o CO2, o metano, está certo? E por que aqui? Como é que acontece o efeito estufa? O efeito estufa está associado ao seguinte processo. A radiação de onda curta vem do Sol, aquece a Terra e a Terra emite radiação de onda longa. Essa radiação de onda longa começa a ser absorvida por alguns componentes. Essa radiação de torno de 7 a 10 micrômetros de comprimento de onda pode ser absorvida pelo CO2, ela pode ser absorvida pela água e pelo metano. E é isso que caracteriza o efeito estufa. Então, vocês estão olhando aí a análise do espectro de absorção desses diferentes componentes. Então, vocês observam que na faixa da luz visível, na faixa da luz solar, essa radiação, a atmosfera é como se fosse transparente a essa radiação. E na faixa de radiação dessa de 10 micrômetros, em torno de 7 micrômetros, que é a faixa de radiação de onda longa emitida pela Terra, é exatamente onde esses componentes da atmosfera absorvem essa radiação. Então, essa radiação que é absorvida por esses componentes, elas vão aquecer. E da mesma forma, como todo corpo, pela lei de Stephen Bolton, que é energia, é igual a Y, sigma, T elevado a quarta. Então, esse corpo vai emitir radiação na potência da temperatura em graus Kelvin elevada a quarta. Essa radiação que é emitida aqui pela atmosfera, uma parte dela vai para a alta atmosfera e depois disso vai para o espaço, e outra parte retorna para a Terra. Essa parte que retorna para a Terra, de radiação de onda longa, é absorvida pela Terra. Ao absorver a Terra, ela agora aquece mais um pouco e reemite uma quantidade agora maior de radiação. Então, esse processo vai chegar num certo equilíbrio, tá certo? E esse equilíbrio é exatamente a temperatura de equilíbrio após o efeito estufo, que é em torno aqui no planeta de 15 graus Celsius. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a Terra só tem vida porque tem efeito estufo. O grande problema que tem é se a gente modifica as condições atuais dessa atmosfera e esse efeito estufo pode se ampliar. E algumas espécies que estão adaptadas às temperaturas atuais, o regime de chuva e de circulação que a gente viu que está grandemente condicionado pelas temperaturas e que define a circulação da atmosfera, podem modificar-se a partir desses novos equilíbrios radioativos que a Terra pode chegar a ter. Então, o efeito estufo é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra, nas temperaturas que a gente tem hoje e ele pode amplificar esse fator a partir do aumento dos gases de efeito estufo. Então, se você emite mais CO2 a partir da emissão de combustíveis fósseis, de metano, você vai aumentar a temperatura da Terra. Aumentando a temperatura da atmosfera terrestre, você vai aumentar, inclusive, a capacidade dessa atmosfera de reter água, como a gente viu anteriormente no capítulo sobre hidrometeorologia na equação de Clausius-Claiperon. Então, esse aumento de temperatura e aumento da retenção de água vai fazer com que haja mais água na atmosfera e a água também é um componente importante do efeito estufo que vai gerar um feedback positivo. Então, vai ter mais água, temperaturas mais elevadas. Esse processo teria um feedback positivo e cresceria indefinidamente se não fossem alguns feedbacks negativos. Tendo mais água na atmosfera, pode ter também mais o quê? Nuvem. Tendo mais nuvem, aumenta-se aí o albedo. Aumentando-se o albedo, menor a quantidade de radiação de onda curta chega à superfície e aí vai chegar-se a um novo equilíbrio de temperatura no planeta em função dessa ampliação do CO2. Mas isso pode ser temperaturas mais elevadas e aí esse é o grande problema, a grande discussão sobre os impactos da mudança climática aqui no nosso planeta. Então, a mudança climática está associada a esse efeito real, que é o efeito do efeito estufo que existe no planeta que foi descoberto por Arrhenius, mais de uma centena de anos atrás. Então, o efeito estufo é um elemento decisivo aqui para a configuração do balanço de energia no planeta. Veremos em seguida como o planeta também tem os seus processos de variação sazonal, por que é que tem estações do ano. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso no nosso próximo tópico. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso no nosso planeta.